Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão. Tô chegando com tudo com o Flamengo, assinando o contrato de um jogador com a multa de 462 milhões de reais. Eu já estou aqui no Maracanã, daqui a pouquinho a bola vai rolar pra Flamengo e esporte ali no gramado. Lembrar vocês que eu estou usando máscara por conta de respeitar e obedecer ao protocolo da CBF, né? A gente aqui dentro do Maracanã é obrigado a usar a máscara de proteção, mas eu queria que você acompanhasse o vídeo completo, assistisse tudo e não pulasse sequer uma parte. Porque tem essa situação desse garoto que renovou com o Flamengo aí o 462 milhões, tem renovação de Diego Alves, tem renovação de Mateuzinho, tem o pré-jogo, tudo que vai acontecer nessa partida de hoje, tem um caminhão de notícias pra você. Mas deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho, irmão, aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Bom, vamos começar o vídeo falando sobre essa situação de renovações. O Flamengo ontem se reuniu, o Marcos Braz se reuniu com o Diego Alves, tiveram uma reunião ontem à noite aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ficou muito bem encaminhada a renovação do goleiro com o Flamengo. O Flamengo deve anunciar já nos próximos dias a renovação do goleiro. Outro que tem a renovação muito bem encaminhada é o lateral direito, o Mateuzinho, destaque da base do Flamengo, vem conseguindo aí ter algumas oportunidades no profissional e vem se dando muito bem. Conversei com uma pessoa próxima ao Mateuzinho que me garantiu que nos próximos dias deve ter o desfecho da renovação do lateral. É o Flamengo aí fazendo a sua parte, renovando com os meninos da base, fazendo a sua base ficar cada vez mais forte, cada vez mais consistente. Antes de eu falar sobre esse jogo de hoje, antes de eu dar uma excelente notícia sobre essa partida de hoje, lembrar você, mano, de baixar o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo, o nome dele é Flazoeiro, e o nosso aplicativo dá a você uma camisa do Flamengo toda vez que o Flamengo ganha. Mano, o Flamengo entrou em campo, ganhou, você pode ganhar no outro dia uma camisa oficial. Baixe o aplicativo, vai na aba Bolão e dê o seu palpite. Pode dar quantos palpites você quiser e pode participar dessa brincadeira, é de graça. Então procura aí na Play Store ou na Apple Store, Flazoeiro, baixa o aplicativo e participa dessa brincadeira. Falando agora do jogo de hoje, Isla está liberado para jogar. Havia um impasse aí entre a seleção chilena e o Flamengo, isso porque o jogador estava convocado. Mas devido às autoridades sanitárias não permitirem ninguém que está testando positivo entrar no país, ele não pôde se apresentar à seleção chilena. Há uma regra lá no Chile que quem tem PCR positivo não pode entrar. O Isla ainda testa positivo, mesmo sem perigo de contágio. Ele não transmite mais, mas ele ainda está testando positivo. O Flamengo entrou em contato com a Federação Chilena e a Federação Chilena decidiu desconvocar o lateral. O lateral desconvocado está aí confirmado no jogo de hoje. Agora, se o Domenech vai entrar com o Isla ou se ele vai entrar com o Mateuzinho, isso é uma incógnita, a gente só vai saber na hora do jogo. A gente só vai saber na hora que a bola rolar. Agora, quem confirmou também que vem para a partida de hoje é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha que está aí quase um mês mais ou menos, mais um pouco mais de um mês lesionado. Teve uma lesão aqui mesmo no Maracanã. Graças a Deus está aí recuperado e vai voltar hoje para os gramados. Ele confirmou em suas redes sociais a sua volta ao Mengão. Vai estar na lista dos relacionados. A situação é a mesma. Não sabe se vai ou não jogar. Agora, mano, eu quero fazer uma pergunta a você, torcedor rubro-negro, que me acompanha. Na falta do Arrascaeta, quem você colocaria no lugar do Camisa 14? Colocaria o Diego? Colocaria o Gerson adiantado e colocaria o Thiago Maia no lugar do Gerson? Como é que você, torcedor rubro-negro, montaria o Flamengo para essa tarde, tarde-noite, né? De quarta-feira. Lembrando que o jogo é 7h15 da noite aqui no Maracanã. O jogo é entre Flamengo e esporte. E o Flamengo hoje, pela manhã, anunciou a renovação do contrato do zagueiro Natan. Natan aí que tem sido pedido unanimamente pelos torcedores do Flamengo. Todo mundo está pedindo Natan no lugar do Léo Pereira. E o Flamengo foi forte na renovação com esse jogador. Renovou com ele, anunciou em suas redes sociais. E a multa recisória desse menino, mano, 462 milhões de reais. 70 milhões de euros. Quem quiser tirar o Natan do Flamengo, filho, vai ter que suar. E vai ter que suar firme. Vai ter que cortar um dobrado. Não vai chegar aqui com dois pão de sal e a Mariola e vai levar o zagueiro, não. Zagueiro muito bom de bola. Tem se destacado ali na zaga do Flamengo. É um zagueiro canhoto que tem aí feito boas partidas pelo lado esquerdo. É uma deficiência antiga do Flamengo. Essa deficiência no ano passado foi suprida e muito bem suprida pelo Pablo Mari. Pablo Mari foi embora. Veio o Léo Pereira que não estava conseguindo dar muito conta do recado. Agora não. Agora o Natan apareceu aí. Tem jogado bem. Tem feito boas partidas. E tem sido aí um pedido sempre da torcida do Mengão. Então, sendo assim, hoje ele deve entrar de titular novamente. Há essa expectativa que ele entre hoje de titular. E o Flamengo hoje anunciou em suas redes sociais a renovação do contrato dele. Agora vai até 2024 o contrato do zagueiro Natan com o Mengão. E a multa, filho, R$ 462 milhões de reais é a multa do zagueiro Natan. Vamos falar agora, para a gente poder terminar o vídeo, falar do pré-jogo. Maracanã, como vocês podem ver, Maracanã está pronto. A torcida do Flamengo veio, fez aquele mosaico lá. Manteve aquele mosaico lá sempre contigo. Não chegou ninguém aqui ainda. Foi o primeiro a chegar aqui. Tem só um pessoal ali das câmeras e tal. Mas meus colegas repórteres não chegaram nenhum deles aqui ainda. Está ali sempre contigo. Está lá o setor norte todo preparado para o jogo de mais tarde. O jogo é 7h15 da noite. Transmissão no Premier somente. Esse jogo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou abrindo aqui a tabela do Brasileiro Flamengo. Se eu não me engano, tem 21 ou 22 pontos. Eu vou abrir aqui para passar para vocês exatos quantos pontos o Mengão tem nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas ainda está atrás do Atlético que está de líder. O Flamengo busca ser o líder do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo tem esse ponto a menos. Mas o Flamengo também tem uma partida a menos. Essa partida vai ser disputada na próxima terça-feira contra o Goiás. O Flamengo joga hoje aqui no Maracanã. Joga sábado em São Januário contra o Vasco da Gama. Que está brigando ali também na parte de cima da tabela. Está muito embolada essa tabela do Brasileiro. Não está um Brasileiro muito fácil. A gente está na 14ª rodada hoje. E o Flamengo, o líder do Campeonato, ainda não tem nem 30 pontos. Para vocês terem uma noção de como está disputado esse Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo vem aí mantendo a calma. Tem um jogo a menos. Então tem três pontos a mais para poder disputar o rubro negro mais querido do Brasil. Nesse momento está assim. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado com 27 pontos. O Internacional é o segundo com 22. O Flamengo, o Palmeiras é o terceiro também com 22. O Flamengo é o quarto com 21 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Então o Flamengo tem a possibilidade de chegar também a 24 pontos aí. E já ficar ali na cola do Atlético Mineiro. Esse jogo que o Flamengo tem a menos, como eu disse, ele vai ser disputado na próxima terça-feira contra o Goiás, 18 horas, aqui no Maracanã. Torcer para o Flamengo ganhar, torcer para o Flamengo fazer aí uma boa maratona de jogos. Tem muitos jogos pela frente. O Flamengo vai ter esse jogo contra o Goiás. O Flamengo vai ter contra o Vasco, Goiás. Depois joga contra o Bragantino aqui no Maracanã. E depois viaja para São Paulo para pegar o Palmeiras. Provável time hoje. Mano, ninguém nunca sabe o time do Domenech. Domenech sempre faz surpresas, né? Ninguém nunca tem uma certeza. Mas eu acredito, time que eu acredito que entre hoje em campo, o Neneca, o Hugo Souza, ele pode ter uma novidade nas águas. Colocar o Tule e o Natan. Ou ele pode colocar o Gustavo Henrique e o Natan. Ou o Léo Pereira e o Natan. Eu acho muito pouco provável essa terceira dupla. Ou ele manter a dupla Noga e Natan. Pelo lado direito. Ele deve vir com o Isla. No lado esquerdo, o Felipe Luiz. No meio. Ele pode fazer isso. Colocar o Arão, o Thiago Maia e o Gerson no lugar do Arrascaeta. E lá para frente ele coloca o Bruno Henrique, o Michael e o Pedro. Ou o Bruno Henrique, o Pedro e o Lincoln. Também tem essas opções o técnico Domenech Torren. Queria saber de você. Com que time você entraria nesse jogo de hoje contra a Sporting? Vale lembrar, mano, que o Flamengo nesse momento tem 21 pontos. E o Sporting tem 20. O Sporting é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que se reforçou bastante e não está de bobeira. Não está de bobeira. Nesse Campeonato Brasileiro vai tentar fazer graça aqui no Maracanã. Há uma rivalidade antiga. Há uma briga antiga entre Flamengo e Sporting. Não é de hoje. Por falar nisso, falar sobre a situação do Rodrigo Muniz. Para eu poder terminar o vídeo. Havia uma esperança por parte do Rubro Negro Pernambucano que o Rodrigo Muniz fosse lá para o Sporting. Mas o Flamengo está aí mais próximo de acertar com o Curitiba. Isso porque, como todo mundo sabe, Pelaype está no Curitiba. Trabalhou aqui no Flamengo. Tem bom relacionamento com o Marcos Braz. E existe aquela rivalidade antiga entre Flamengo e Sporting Recife. O Sporting Recife brigando ali na parte de cima da tabela. Não seria inteligente o Flamengo emprestar um jogador para o Sporting Recife. Para terminar, quer comprar camisa, calça, bermuda, acessórios do Mengão? Tudo original? Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. É só chamar eles no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. Vou repetir. 21-998-64-6665. Só mais uma vez. 21-998-64-6665. É o telefone. Chama eles no Zap. E, mano, vamos com tudo. Muito obrigado. Tamo junto, rapaziada. Valeu. E é nóis.